Olá, bom dia, meus queridos caminhantes. Sejam bem-vindos a mais um dia de vídeos aqui no canal. Hoje é dia de mais leitura e eu espero que vocês estejam tão animados, feito eu estou, porque a energia do ar é uma energia de mudança, de intuição aguçada, algo que está prestes a acontecer nos próximos dias de vocês. E eu vou dizer até mais, para alguns aí, porque a gente sabe que é uma energia geral, então, né, nesse contexto ela não vai encaixar exatamente na vida de todos, mas para alguns aí eu sinto que tem uma energia de alguém que está agoniado ou agoniada, né, que pode ser o criaturo ou a criatura aí, para ter um, sabe, um bate-papo, conversar, ter um TRTT qualquer com vocês aí, procurar, tentar esclarecer uma situação, para alguns, tá? Então, a vida vai mudar, para alguns pode ser mudar no sentido de trabalho, de, sei lá, outros tipos de mudanças que virão para o caminho. Agora, para esse grupo em particular, tem uma energia de comunicação aí, né? Ou existe uma falta de comunicação entre vocês nesse aspecto e essa pessoa está doida para conversar com você, ou você resolveu dar um gelo nessa pessoa e ela se tocou, né, já tem um tempo e aí acordou para a vida e falou o quê? Deixa eu ir lá tentar esclarecer isso, mas tem, tá? Tem e nós vamos ver isso, né, na nossa presença de energia de bruxinhos aqui, tá? Bora lá, então, baixar aqui um bocadinho, porque senão vocês não assistem, né, e não é legal. Então, vamos lá. Eu não vou começar com o tarô hoje, acabei de receber uma orientação aqui de que não vai ser o tarô. Então, manda quem pode, obedece, quem tem juízo, e eu tenho. Bora lá ver, então, nesse oráculo dos anjos e guardiões, qual é a orientação para vocês nesse momento. Bom, aí vocês acharam que eu ia tirar ele inteiro, né? Não, 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 não. Nós vamos botar o feitiço, a poçãozinha mágica dourada ali e a rosa aqui. Vamos botar três? Vamos botar três, então. É assim, eles vão dando a orientação e a gente põe. E o azul aqui, então. Então, vamos lá. Nós vamos começar a nossa tiragem com essas três cartas. Depois eu vou fazer uma leitura geral para a galera, tá? Uma leitura intuitiva. Mas, a princípio, veja em qual dessas energias você consegue se conectar de acordo com isso que eu falei, que tem no ar uma mudança, de repente uma energia, né, de alguma comunicação, algo assim. Ou simplesmente deixe fluir. Às vezes você tem até outras questões guardadas aí no peito, tão escondidas que você nem sabe. E que hoje eles vão te cutucar e falar assim, peraí, que eu tenho uma resposta, mas é para aquele assunto assim específico. Para você. Vamos lá? Quem se conectou com a poção mágica dourada aí? Qual é o recado do seu guardião? A carta do outono. Relaxe e solte essa energia do passado, de alguma coisa. Solte a pele, troque essa pele, relaxe, deixe alguma coisa acontecer, descanse enquanto as coisas estão fluindo. Vocês podem levar para todo esse lado, tá? A carta do outono mostra exatamente o momento que as folhas caem, né? Então, se você imaginar que o inverno é aquela temporada de frio em alguns lugares, em alguns países, onde tudo neva, que parece que você não vai ver a cor do sol tão cedo, onde tudo é diferente, a paisagem ali, né? Mais fria, mais difícil de lidar. Em alguns lugares a primavera vem mais forte, com muita flor, com muita cor. Em alguns lugares, eu sei que no Canadá as estações são muito bem definidas, né? Então, lá com certeza você vai ver essas mesmas folhas caídas no inverno, como verá também as flores, né? Com a estação bem delimitada no verão, primavera, perdão, e o inverno rigoroso. Aqui o que me traz é isso, tá? Deixe essas folhas caírem, não fica preocupado achando que não vai ter mudança na sua vida, ou que isso vai continuar eternamente assim. Não, isso é só uma estação que você tá passando, tá? Aliás, pra nós que estamos aqui no Brasil, estamos exatamente no período do outono, né? Então, as folhas pra nós estão caindo. E isso é sinal de que em breve teremos o nosso inverno e posteriormente a nossa renovação. E é assim, a vida é cíclica. Então, a sua espiritualidade, através dessa carta, trouxe em específico pra você, que tá passando por uma determinada situação de que os ventos de mudança já estão soprando, as folhas já estão caindo e tem mudança no ar aí pra você, tá bom? E vamos pra quem escolheu a poção mágica ali, né? A rosa. A carta do mestre Shaolin. Seja grato e se movimente e haja. Aqui ele tá fazendo um movimento, talvez, da luta ali dele, né? E o mais interessante é que tem aqui... Pode ser um louva a Deus. Eu enxerguei isso como uma esperança, tá bom, gente? Então, aqui eu vejo que você deve ser grato nesse momento da sua vida e aguardar que aquilo que você quer virá no momento certo. Tem um ditado que fala que a esperança é a última que morre. Não interessa se isso aqui é um louva a Deus. Renata, mas isso era um grilo. Gente, eu interpreto aquilo que eu tô sentindo. Pra mim, isso veio como um símbolo de esperança pra vocês nesse momento. De que alguma coisa está em processo de mudança e é necessário que você se movimente. Faça a coisa acontecer. De repente, tem algo aí que necessite da sua decisão, né? De um passo a mais seu. E pra quem escolheu a poção mágica, né? De número 3, o potinho azul. Ok, você tá sendo muito bem guardada pelo seu anjo, né? Você não está sozinho. Pra aqueles que pediram um sinal do universo e que não necessariamente precisa ser uma pena branca. Se você pediu a pena branca, meu amigo, minha amiga, vá celebrar porque essa carta é toda sua. Mas se você pediu apenas um indício do universo, de que você estava no caminho certo, de que você deveria continuar fazendo o que tá fazendo porque tá dando resultado, porque o caminho é por aí mesmo. Ou pediu um sim ou um não, né? Tipo assim, eu posso tomar essa decisão que eu quero? Eu posso fazer essa mudança na minha vida de trabalho, de cidade, de um rompimento, né? Seja de um relacionamento que você está ou de tomar uma postura mediante algo. Eu vi isso aqui muito claramente como um sinal pra você, tá? De que você não está sozinho e de que você pode fazer essa movimentação. De novo, sentir a energia, então, de ventos de mudança, né? Não se assuste se você ainda não tiver visto nenhuma pena e após essa leitura você se depare com alguma solta pelo caminho aí, no caminho que você vai passar, mesmo dentro da sua casa ou no trabalho, mesmo em ambientes onde a janela vai estar fechada, que você fala, não era possível que essa pena entrasse aqui. É possível sim. Não há impossível pra espiritualidade, pra Deus, tá bom? Então, vamos lá. Ih, ó, tem uma criancinha passando aqui chorando. E a mãe tentando controlar. Pois é, às vezes a gente, como adulto, eu sei que tem alguns de vocês aí, que podem, nesse momento, estar chorando, porque a coisa não fluiu, não saiu como vocês queriam. Mas, assim como sempre tem uma mãe igual essa que subiu ali acalmando, né? A vida não vai falar igual ela falou com ela. Você quer um biscoito? Vamos lá, não chora, não. Mas a vida vai te trazer outras alternativas. E vai te mostrar que o que tinha reservado pra você era melhor, né? Bora seguindo nessa vibe. Agora sim, uma leitura pra todo mundo. Peraí. Vamos colocar nas cartas aqui. Vamos lá. Tem mais, tem mais. Ó, outro dia eu falei com vocês que eu tava escutando uma frase batendo no meu coração aqui, né? E ouvindo, sem parar aqui, de que maior é quem me guia, maior é quem me guia. Veio de novo, tá? Pode ser que tenha alguém aí que faça uso dessa frase, que tenha essa expressão como se fosse um mantra de proteção aí, né? E aí pode ser que você tenha um orixá que te acompanha, e por isso você repete, maior é quem me guia, né? Não sei se você é do candomblé ou da umbanda. Se você é católico, maior é quem te guia, porque Deus tá no comando. Ou o seu anjo guardião tá com você, ou você é devoto de Maria ou de algum santo em especial, né? Se você é da religião evangélica e pra você, você vai direto a Jesus e pede o que quer, né? Sem intermediários aí, não altera, gente. A frase veio assim, mas muito forte. A maior é quem me guia. Então, tenha isso como certeza na sua vida. Se você tem hábito de... Aqui eu tô vendo pessoas com ou um terço na mão, ou uma cruz, ou... Me veio a palavra patuar agora na cabeça aqui também. E, bom, não altera. Se você tá passando por um momento de dificuldade, sempre que você passa, você vai fazer as suas orações, você segura em algo, tem alguém aqui que segura em algo, né? Outro dia eu falei do palo santo num vídeo, e muita gente chegou pra falar, Renata, eu tava fazendo exatamente o mesmo movimento na hora que você falou. Porque as energias vêm pra mim muito fortes. Então, tenha certeza que a maior é quem te guia mesmo, né? Se você, nesse momento, quiser fazer toda uma limpeza na sua casa, limpeza que eu digo espiritual. Você pode simplesmente acender uma vela e ir passando nos cômodos da sua casa e ir fazendo uma oração de limpeza. Existem aqueles que gostam de fazer defumações. Não altera, gente. O ritual é uma coisa simbólica pra aquilo que tá no coração da gente. E tudo aquilo que a gente faz com fé, dá certo, né? Então, essa frase do maior é quem me guia tá aqui ressoando no meu ouvido. Veio também o 1111 muito forte. Então, segura aí. Bora lá, então, ver. Tem uma mulher. A carta da mulher. Pra alguns aqui, essa mulher. Pra alguns, tá? Pode ser você aqui na tiragem aparecendo, mas também pode ser a sua mentora ao seu lado ou pode ser uma mãe ou uma avó que também sempre te protegeu e te guiou, tá? Só pra complementar isso aqui. Cegonha, raposa, cachorro. Ok. Bom, eu já vi por isso aqui que eu tenho que pegar também o oráculo dos animais ali, né? A cruz, a chave, a montanha e as nuvens. Interessante. Todas as vezes que eu pego essa carta, eu já sei que ela é as nuvens, mas nesse baralho, todas as vezes que eu pego, a energia que me vem, olha que maluco, é do sol. Pode ser até um pôr do sol, um fim de tarde aqui. Mas eu não sinto que essa... Porque, claro, as nuvens trazem o quê? Uma fase de incertezas, de vocês não enxergarem uma luz no fim do túnel, né? A carta das nuvens é muito isso. De mostrar assim, ah, eu tenho que tomar uma decisão, mas eu não sei bem o que eu vou fazer, pra que lado que eu vou, né? Mas nesse aspecto, eu volto a dizer, a carta das nuvens, ela não me traz essa energia. Só a desse baralho. É como se ela dissesse, olha, ok, você tem coisas pra tomar decisões nesse momento, você não consegue achar uma resposta, você tá na dúvida, porém, o sol já vai raiar, né? Você vai pegar um fim de tarde que seja, mas você vai ter uma resposta aí, né? Como o pôr do sol é no final da tarde, você já me trouxe uma ideia de alguma coisa com relação a tempo aqui também, tá? De ou uma notícia chegando no final de tarde, que não necessariamente precisa ser hoje, tá? Mas uma notícia chegando no final da tarde, ou tipo assim, ainda falta um pouquinho. Nós normalmente fazemos as leituras pela manhã, né? Então, nessa linguagem de universo, de tempo, não é de manhã, é de tarde, então ainda falta alguma coisa aí pra vocês resolverem, ou pra ser resolvida na vida de vocês, mas que isso vai ter mudança aí, tá? Vou abaixar mais um bocado, pra vocês poderem ver. Então, vamos lá. Nesse aspecto, então, tem alguém querendo conversar com vocês? Pra muitos, tem. A raposa já tá aqui, né? Stalkeando, trazendo uma energia de totivigiano. Eu sinto que pode ser alguém, amigo de vocês, que tá afastado, houve um conflito, houve um rompimento, ou alguém, algum familiar, né? Mas, se você não tá vivendo essa energia, nem no trabalho, nem na família, mas sim está rompido com a pessoa que você gosta, interprete isso também para a sua realidade. Tem alguém que tá aí enlouquecido pra conversar, pra falar alguma coisa, pra abrir o coração, pra se justificar, pra pedir perdão, seja o que for, tá? Tem uma energia de mudança chegando aí. Se você vai ou não vai ficar com essa pessoa depois dessa conversa, não venha o caso aqui. Porque aqui não veio nada falando especificamente de que vai haver uma reconciliação. Mas, ainda que seja pra essa pessoa chegar e falar, ó, eu pisei na bola mesmo. Foi feio. Eu reconheço. Você tem todos os motivos pra não me querer de volta, mas eu me senti na obrigação de chegar pra você e falar isso agora. Mesmo que não tenha mais volta, tá? A carta do cachorro fala de lealdade, de amizade, de parceria, de uma série de coisas. Então, de repente, essa pessoa sabe que pisou na bola com você ou foi lá atrás ou foi agora mais recente e ela se sente na obrigação de se aproximar pra falar algo, tá? Por isso que eu falei que não era só amoroso. Podia ser um conflito familiar, alguma ligação com família. Pode ser uma mulher, uma figura feminina que tá nessa energia aqui também, tá? Mas vocês tiveram conflitos, a coisa não foi legal, vocês já passaram por algumas situações bem confusas, mas de muito aprendizado e talvez tenha sido interessante que vocês estivessem afastados esse tempo todo aí, mas agora as portas se abrem para uma comunicação e para uma mudança, tá certo? Sim, existe um distanciamento entre vocês que pode ser um distanciamento de não converso mais com essa pessoa há meses, há semanas, há anos ou essa pessoa mora muito distante de mim, mas existe aí uma energia ainda pendente no ar, essas nuvens vão se dissipar, como eu falei, vem notícia que pode, que eu entendi aqui num fim de tarde ou ainda demora um pouquinho, mas já tá quase chegando porque o dia já nasceu. Nós já estamos na leitura aqui ouvindo. Então, é uma coisa que tá próxima de acontecer, é uma mudança que tá próxima de acontecer, tá? Eu disse a vocês que a hora que eu vi esses três bichos aqui eu senti a energia para tirar um oráculo animal, deixa eu só buscar ele aqui porque na verdade eu não tava com previsão de trabalhar com ele, mas se eles estão dizendo, vamos ver aqui o que vem para vocês nesse momento. Ok, mais algum? O coelho. Ok, vamos lá. Na verdade, serão dois conselhos. Você pode ouvir dentre aquele que você gosta mais, tipo, eu me identifiquei completamente com alegria, com a energia do beija-flor aqui. Eu falei, bem te vi, gente? Nem sei. Mas é beija-flor. Ou então com a do coelho ou vi as duas, fiquem à vontade, tá? Aquilo que o coração de vocês pediu. Então, dentro do oráculo animal e dessa dinâmica que a gente tá abrindo aqui na mesa hoje, a carta do coelho ou da lebre atua com a energia do crescimento. O coelho é um bicho que atinge a idade adulta muito rapidamente e que, inclusive, procria que é uma graça, né? Que é uma coisa, uma fartura. E é o momento de vocês não aprenderem e a não temerem o crescimento espiritual pra se tornarem mais próximo daquilo que vocês vieram ser, mais perto da essência de vocês, tá? Agora é a hora de eu escutar a voz interior de vocês, de serem ágeis, porque o coelho é rápido, né, pra andar, e fértil em todos os níveis. Fertilidade aqui, eu não tô falando só da capacidade dele de procriar. Aqui a fertilidade, a fertilidade de ideias, de ir atrás, de fazer as coisas que vocês querem. E aí vem o mantra, né, do coelho aqui ou da lebre. Eu sou o consciente da atividade que cresce e se expande, que produz com coragem e eficiência. Eu sou o poder sustentador de toda coisa construtiva que eu desejo manifestar em todos os planos da minha existência. Então, tem mudança, tem algo chegando pra vocês, vocês vão estar nessa energia de crescimento espiritual, então se abram pra isso. E pra quem se identificou com a energia do beija-flor? É uma energia vibratória altíssima, que bom pra vocês que escolheram. O beija-flor possui habilidades e destrezas que são ímpares entre as aves, né? A velocidade com que ele bate as asas, que ele fica parado, planeando no ar, né? E vocês vão ter um impulso pra descobrir a alegria de cada situação que aparecer na sua vida, pra apreciar tudo o que foi criado. É um momento de cura pra vocês, de clareza, de suavidade, de graça e de júbilo. E qual é o mantra que vocês podem repetir caso tenham se conectado com a energia do beija-flor? Eu sou um ser consciente que tem nas mãos infinitas possibilidades e meios de alcançá-las, de alcançar essas possibilidades, tá? Eu sou um observador, a raposa, fiel, né, da beleza de todas as coisas. E eu recebo agora a clareza em plenitude como criadora, como criatura, perdão, do ser supremo que eu sou, tá? Então, tem mudanças, sim. Vocês devem estar preparados pra elas, pra cada uma das mudanças, porque virão junto com elas possibilidades e capacidade pra que vocês possam alcançá-las, tá? Então, estejam atentos aí porque as mudanças estão a caminho. Bora pra um baralhinho cigano? Vocês topam? Vamos ver o que mais que vem aqui. É, mas já foi pedido aqui. Cadê o meu baralho, né, Filó? Nossa Bruxa, que é um... uma energia de tarô, de tarô das bruxas e a gente vai pegar, claro. Vamos lá? Carta do Jardim, os caminhos, livro e o homem. Tinha saído uma energia feminina, vem uma energia masculina. pode ser aquela energia que eu disse de alguém tentando conversar com vocês e tendo uma ligação, nem que seja pra vocês finalizarem alguma história ou são amigos que estão afastados ou familiares, né? mas eu sinto que da parte de vocês mulheres existe mais uma energia voltada se for o caso pra ter um encontro com essa pessoa de amizade. Mas a pessoa que tá do lado de lá o criaturo talvez ainda nutra por vocês sentimentos de amor e vai tentar chegar pra oferecer uma taça de amor. Vem com a desculpa de que ah, eu preciso resolver alguma situação isso tá me incomodando mas na verdade essa pessoa gosta de você por isso que ele tá tão inquieto e te rondando porque a raposa me mostra que tá né? Vem a cegonha querendo uma mudança então assim do que eu percebi aqui essa pessoa tem interesse de uma reaproximação para fins amorosos. Ô rei, nem pensar nem a pau, Nicolau não quero chega já deu né? Tranquilo o fato das cartas trazerem a energia não significa que você é obrigada a aceitar muito ao contrário mas eu vejo encontros né? Pode ser então que você tenha um encontro com alguém para conversar ou tenha essa energia de mudança chegando pra outras pessoas essas mudanças vêm como mudanças de trabalho e novas escolhas que vocês vão fazer pra sua vida mas aqui também é nova escolha né? Porque se você não estiver disposta a aceitar o que essa pessoa tem pra te oferecer beleza é só seguir o outro caminho e tinha vindo energia 11 11 e veio também 22 22 é tem um final de ciclo pra alguns aqui e também uma fase de conhecimento assim como a carta do beija-flor trouxe muito conhecimento pra vocês eu vi muita muita criatividade espiritual aqui também um crescimento nem nem bem criatividade um crescimento espiritual a gente vê uma uma pilha de livros que estão empoerados e empilhados ali atrás como se com todas as dificuldades que você passou na cruz ali né com experiências vividas elas vêm na forma de maturidade você inclusive aprendeu a se resguardar mais a tá mais fechado a não expor tanto a sua vida né então é isso mesmo o caminho é esse a lição foi aprendida e aí você sabe o que que vem depois que a cruz traz as experiências e que você amadurece tem vitória aí você consegue se resguardar não sair abrindo tudo pra todo mundo né vem a maturidade essa mulher aqui já tá com o cabelo mais branco então ou o que eu falei com vocês tinha uma energia de uma mentora né de uma mãe de uma de uma avó alguém que cuida de vocês aí mas é esse aspecto sabe de sabedoria de maturidade no sentido de alguém pra te mostrar um caminho e falar calma aí não vai fazer efeito você sempre fez não tem alguém te guiando né maior é quem me guia gente de novo esse trem muito forte aqui então observe as situações que vão surgir no seu caminho e que vão demandar uma escolha tá você vai ter clareza suficiente pra escolher e também clareza porque a lupa me fala que você vai fazer uma releitura da sua vida que tá contida aqui nesses livros e em todas as experiências que você vivenciou pra poder fazer a escolha certa tá então realmente tem uma mudança aí chegando né no seu pôr do sol aí ainda que hoje você ainda veja mais essa energia das nuvens de não sei bem que caminho eu vou tomar pra onde eu vou o que é que eu vou fazer mas você ainda vai pegar o finalzinho do pôr do sol que vai te trazer essa clareza e você vai saber né que decisão tomar porque você vai encerrar algumas portas mas outras tantas se abrirão pra você tá tem aqui uma energia de algo como oportunidade pode ser uma profissional uma amorosa uma definição na sua vida mas isso vem aí tá e vamos fechar nossa tiragem aqui peraí bora finalizando pergunte aos seus anjos uma questão de saúde com sucesso e perdão cada vez que a gente solta essa energia do perdão e eu sempre gosto de frisar isso com vocês não é que você vá perdoar o outro e nessa atitude você tá sendo submisso bobo até de vou perdoar aquilo que me fizeram de mal não olhe por esse lado quando você solta a energia do perdão é você que tá se perdoando o fardo você tá tirando dos seus ombros você tá julgando pro outro toma que a batata quente é sua entendeu vá se virar você pra fazer aí a sua terapia a sua constelação familiar quem vai prestar contas a Deus lá no dia do julgamento ou seja lá o que foi em que religião você tá atrelado e acredita como é que vai ser o seu futuro mas tipo assim isso não me pertence mais não quando você limpa a sua casa você depois joga aquela sujeira toda que você varreu né e o pano que você passou e a poeira que você tirou fora não é isso é exatamente isso quando você solta essa energia do perdão você se sente mais leve mais limpo né porque você jogou fora aquilo que não tava bom então é o perdoar você mesmo é você parar de se cobrar parar de se punir parar de se culpar não você fez o melhor que você podia naquele aspecto e se é uma questão muito antiga e se essa pessoa tá doido pra aproximar de você pra tentar conversar pra tentar negociar será que vale a pena manter essa carga pesada mesmo você não precisa conviver mais com essa pessoa se isso não tiver de acordo com o que você acredita mas você libertar o fardo é pra você que você tá fazendo isso tá isso vai te trazer inclusive uma questão de saúde pra alguns aqui vai ter uma libertação muito grande porque a raiva a mágoa a mágoa é uma má água né é uma água parada tudo aquilo que a gente vai alimentando dentro da gente é o que cresce né se a gente vai alimentando monstros dentro da gente é aquilo que cresce se você alimenta uma energia de leveza de felicidade de abundância é isso que você vai fazer crescer também qual dos lados você tá dando mais força tem alguma coisa parecida com isso não vou me lembrar agora mas que parece que o discípulo perguntou pro mestre né qual força é maior a do bem ou a do mal alguma coisa assim se alguém souber por favor pode compartilhar nos comentários que será muito bem-vindo mas o mestre responde aquele que você alimentar aquele lado que você alimentar da mesma forma você pode aplicar isso pra questão do medo ou da vitória você vai acreditar que vai ter uma vitória na sua vida que depois de tudo isso que você passou aqui ó né das dificuldades vem a vitória então se você vai ficar preso na energia de uma coisa que te machucou porque é isso que tá acontecendo e que tá te pedindo pra perdoar pra que essas mudanças que estão previstas cheguem e pra alguns aí é a energia de alguém querendo falar alguma coisa e tal solta isso realinha os seus chakras aí e começa a vibrar na abundância na sua melhor versão pare de se culpar joga isso pro alto e fala acabou né eu afilandou no sentido de que eu tô soltando tudo aquilo que não me pertence mais e vou viver a minha melhor versão e é por aí tá esses são os recados que eles estão trazendo pra vocês no dia de hoje sigam a intuição de vocês se libertem das mágoas estejam prontos pras mudanças perdoem se for esse o caso e ó conectado com seu anjo de guarda o tempo todo que vai te dar os sinais e você vai saber exatamente o carinho o caminho que você tem que seguir viu um beijo no coração de vocês não se esqueçam de curtir o vídeo comentar compartilhar e também não se esqueçam de voltar tem muita gente que some depois volta e fala fiquei sem vir não eu gosto de vocês por aqui quero todo mundo aqui viu beijo grande até qualquer hora tchau tchau CDA